Oi gente, estamos voltando aqui, estava exatamente conversando com a Clarice, a Clarice Bomba lá em Londres, uma conversa excelente, deu problema e aí a gente está voltando, nós estamos voltando agora, estou aguardando a Clarice dar um oi aí para que eu possa chamá-la e aí sejam bem-vindos e bem-vindas, nós vamos conversar, continuar o nosso papo aqui, estava muito bom, Clarice tem um trabalho maravilhoso com constelações familiares, ela também da formação em barras de access, então deixa eu ver aqui se ela aparece, ainda não, estou aguardando a Clarice aparecer para que eu possa chamá-la, não estou vendo aqui Karen, pede para ela chamar aqui porque eu não estou vendo, não apareceu o nome da Clarice aqui ainda, deixa eu ver, ainda não apareceu, peça para ela convidar, opa, agora acho que vai aparecer, Clarice, agora, opa, agora estou aguardando agora a Clarice aqui para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo, estou aqui de volta, essa tecnologia toda, né, nossa é, pois é Clarice, todo dia, e todo dia tem novidade, né, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem, espero que todo mundo também agora estejam ouvindo bem, né, faz parte, como diz nas constelações familiares, tudo faz parte, a gente não exclui nada, nem os problemas técnicos. Claro, claro, com certeza, tudo é oportunidade de aprendizado, né? Então, nós estávamos, o que era, você lembra o que eu estava falando lá da última vez? Onde estávamos, qual era o foco? Nossa, eu terminei aqui falando exatamente das datas que você vai estar em Londres, que vai ser dia 19, dia 20, uma palestra pública, onde eu vou informar ainda o local, né, e depois a imersão do teu curso no dia 21, 22 e 23. E a gente falando dessa parceria com tudo isso, né, que a gente vai trazer, que são aí as dinâmicas das constelações familiares, falando sobre essas ordens do amor, e você com toda essa bagagem quântica, com tanto material que tem aí para trazer para o público de Londres, né? E eu ainda terminava a nossa fala antes da nossa conexão cair, o quanto a gente está feliz com todo esse conteúdo, esse material que você tem para apresentar, e o quanto isso vai agregar na vida das pessoas. Então, mais uma vez, a gente agradece. Pois é, Clarice, eu estou muito feliz, né? A gente está, dessa vez eu estou passando, eu estou viajando para a Europa já, na próxima semana, né, estou chegando em Portugal, em Lisboa, onde vou participar do primeiro Congresso Internacional de Felicidade, e aí eu passo a semana em Lisboa, né, vou fazer alguns atendimentos, eu vou fazer também alguns atendimentos, eu vou abrir a agenda para atender também aí umas cinco pessoas em Londres também, né? Então, as pessoas que tiverem aí, que tiverem interesse de atendimento, né, diretamente comigo, então, entre em contato com a Karen e a Mari, que estão organizando aí. Eu vou abrir mais ou menos uns cinco atendimentos. E aí, de Lisboa, no final de semana, 31 de maio, 1 e 2 de junho, eu estarei fazendo o coaching quântico em Lisboa, no dia 4 eu já estou em Amsterdã, farei palestra em Amsterdã, depois eu vou fazer uma palestra em Roterdã, devo passar dois dias em Roterdã, e aí 7, 8, 9 eu estarei fazendo o coaching quântico em Amsterdã. Depois disso eu vou para Zurich, né? Então, em Zurich eu vou fazer algumas palestras, inclusive no Consulado Brasileiro, e estou desembarcando aí no dia 18 em Londres, dia 19 e 20, como você já falou. Nós estaremos fazendo aí uma palestra aberta, exatamente para aquelas pessoas que querem conhecer mais de perto o meu trabalho, ou tirar dúvidas, ou esclarecer melhor sobre o curso, né? E no dia, nos dias 21, 22 e 23, a gente está fazendo esse trabalho, esse trabalho de imersão, levando o coaching quântico. Então é sempre para mim, claro, isso é uma alegria, né? Assim, poder levar esses conhecimentos. Quando eu me predispus a fazer esse trabalho, era uma das coisas que eu visualizava, porque eu percebia que o ser humano, apesar de nós termos culturas diferentes, etnias diferentes, mas está todo mundo buscando a mesma coisa em todo lugar, né? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer ter afeto, né? Então a questão do afeto é algo que eu venho trabalhando muito também, né? Que a gente vê isso até nos animais, essa questão afetiva. Por isso que, às vezes, as pessoas fora de casa, elas sofrem, porque elas sofrem, às vezes, porque elas estão na expectativa de relações afetivas, que às vezes, como as culturas são muito diferentes, né? Então essa dose de afeto, às vezes, não muitas vezes, faz falta, né? E isso leva as pessoas a sofrerem, né? Então essa busca dessa compreensão de que nossas relações com o mundo exterior são permeadas pela relação que nós temos conosco, foi exatamente isso que motivou o trabalho de coaching quântico, né? Que eu estou levando. Porque o que eu percebi é que tinha muitas pessoas fazendo muitas formações em coaching, mas elas não tinham passado ainda por transformações, digamos, profundas. Então, às vezes, ela estava ajudando alguém que ela ainda não conseguiu se ajudar, na verdade, né? Então eu estou muito focado hoje nesse trabalho da busca pessoal, onde a gente aprende conosco, quanto mais a gente aprende conosco, a gente pode ensinar. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Então hoje, a neurociência vem mostrando que a forma mais eficaz de você aprender é você ensinar o que você sabe. Então o que eu mais recomendo aos meus alunos, às pessoas que acompanham o meu trabalho, é sempre que você aprender alguma coisa, compartilhe. Claro, compartilhe também com pessoas que estão abertas para te ouvir, né? Porque às vezes a gente quer ensinar a quem não quer aprender. Isso não vale a pena, né? Isso termina gerando problema, né? Então, assim, a gente também tem que buscar pessoas que estão na nossa sintonia. Quem nos procura, a gente, de repente, a gente passa o nosso conhecimento e passar o conhecimento com base na nossa experiência faz muita diferença, né? E aí cada um pode ter a sua própria experiência também, né? Porque é muito importante que as pessoas entendam que o conhecimento é a base de tudo. Mas o conhecimento que você não transforma em autoconhecimento e não põe em prática, daqui a pouco ele se enfraquece, né? Ele se enfraquece. Não adianta você ficar apenas falando, por exemplo, que ouviu alguma experiência que eu relatei, ou que a Clarice relatou, entendeu? Se você não viveu aquilo, né? Porque a grande questão é, você viveu isso? É diferente a gente viver algo do que simplesmente ouvir dizer. Não é ouvir dizer que aquilo é isso e aquilo. As pessoas me procuram muito, Clarice, para dar opinião sobre terapia A, terapia B, ou sobre uma tecnologia. Eu digo, olha, gente, eu só falo daquilo que eu conheço. Eu não vou dar opinião de um negócio que eu não conheço, que eu não vivi, entendeu? Então, eu posso apenas dizer que as pessoas falam isso e aquilo. Mas, assim, para que a gente possa... Aqui está ok o som, né? Para que a gente possa falar de algo, é importante a vivência. Então, esse curso do Coach Plântico, ele é exatamente para inspirar as pessoas a contar, ou seja, fazer um roteiro novo para a sua história. E fazer isso com ousadia, fazer isso com encantamento, fazer isso com alegria, entendendo que o processo de transformação, ele dói. Ele dói porque você vai de encontro, muitas vezes, a uma velha estrutura, as crenças, sistemas de crenças arraigadas. Então, as pessoas precisam entender que o processo de mudança, quem está querendo investir em transformações profundas, vai ter desconforto. Isso faz parte. Se não tiver desconforto, é porque você não está, de fato, mexendo, digamos, mais profundamente no que você precisa mexer. Porque vai gerar desconforto e isso é uma coisa maravilhosa, porque é o nascimento, né? Quando a gente nasce lá, não tem um desconforto brutal. Então, a criança saindo ali do quentinho, tudo bacaninha, escurinho ali, de repente, ela vai passar por um canal apertado. Então, isso faz parte do aprendizado, ou seja, o desafio que nos leva para a vida, para a luz, para a luz. Então, é importante... Eu sempre digo aqui, desculpa te interromper. Oi? Como é que é? Desculpa te interromper aí, para a gente fazer até um link aqui. Eu sempre brinco e falo assim, fazer um faxinão dói. É ruim. Quem quer? Ninguém quer ter o trabalho do faxinão. Gostei dessa palavra aí, faxinão. É um faxinão mesmo, é uma limpeza profunda. E ninguém quer ter isso. As pessoas querem passar com um paninho superficial, como que o outro padre vê, né, gente? Mas não quer ter o trabalho de profunda. Isso aí dá trabalho. Dá trabalho. Isso. Mas dá muito mais trabalho ficar na sujeira, ficar ali naquele desconforto. E é maravilhoso, depois que está tudo limpinho, organizado. E olha a sensação da gente sentar e usufruir, não é? Daquele clima de limpeza, de tudo muito bem organizado. Então, aqui a proposta maior é da cura. Eu sempre digo, esse autoconhecimento não é simplesmente para ser mais um livro, mas um título na prateleira. Livro na prateleira sem nunca ler não serve para nada. Só para pegar a cura. Então, é bem isso que o professor falou, é compartilhar o conhecimento, se abrir para esse autoconhecimento, não é? E se dar oportunidade mesmo disso tudo. Eu tenho certeza que não vai ficar só em um curso onde as pessoas vão sair e vão falar, tá, e agora o que eu faço com isso? Porque todo mundo vai aprender exercícios, vai aprender realmente na prática, com muitas práticas. Porque, como você falou, professor, tanto você quanto eu, nós temos a vivência de ter passado por enfermidades, por dores, por problemas, por mudanças de cidade ou de país, seja lá o que for, e conseguiu a cura de tudo isso. Então, nós somos a prova viva, né? Que quando nós nos transformamos e damos a oportunidade para o novo, tudo se transforma. E é possível, porque nós nascemos para ser felizes. Nós não nascemos para ter problemas. Nós fomos fadados, nós somos destinados. A felicidade. Então, venham, juntem-se conosco, nesses três dias de curso, de imersão, para aprender essas técnicas, para ver todo esse conhecimento, todo esse trabalho, toda essa parceria, e realmente se dá a oportunidade desse salto quântico. Não é? Perfeito, perfeito. Gostei muito dessa palavra faxinão aí que você falou. Vamos fazer um faxinão juntos. Vamos fazer um faxinão juntos, exatamente. Então, é exatamente isso, Clarice. Às vezes as pessoas, elas ficam com medo de fazer esse faxinão e elas não percebem que elas já estão no estado de sofrimento. Elas não percebem que elas estão ali. Hoje eu fui cortar o cabelo antes do nosso encontro. E aí estava lá um senhor, assim, meio de certidade, meio encurvado, né? E aí depois ele sentou na cadeira do outro... Na outra cadeira eu fui cortar o cabelo também, né? E ele começou a falar dos problemas de saúde dele que tinha, que tinha diabetes, que tinha problema renal. E daqui a pouco conectou essa conversa dele e daqui a pouco o cabeleireiro começou a dizer também, disse, caramba, também já tive isso, essa dificuldade disso aqui. Aí daqui a pouco estavam os três só falando de doença, né? Um papo ali... É, o papo que conecta, né? Que é o papo do sofrimento, né? E eu ali observando, né? Eu observando, caramba, será que eu deveria dizer para eles que eu estou há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos, que essa possibilidade existe, né? Então às vezes eu fico só observando, às vezes a pessoa nem vai compreender direito o que você está falando, né? Mas enfim, as pessoas estão muito acostumadas a falar das suas dores, né? Às vezes até viciadas mesmo, né? Então pessoas estão viciadas em criticar, em fazer fofoca, em intriga. Então é muito comum você encontrar as pessoas emaranhadas nessa conversa e as conversas conectam, essas negatividades conectam. Porque é o cérebro sobrevivente operando, né? Então o que nós vamos trazer é exatamente essa possibilidade de você sair desse estado de vício, no sofrimento, na dor e construir um roteiro. Agora isso vai requerer que você se mexa, né? Porque às vezes as pessoas me procuram achando que eu tenho uma pílula mágica para dar para as pessoas para os problemas acabarem. Eu digo, olha, eu não tenho pílula mágica, não. A pílula mágica é você se... É, a pílula mágica eu digo para as pessoas. A pílula mágica é você. Você é que é a sua pílula mágica se você investir em você. Mas isso requer investimento, requer coragem. Eu vou trazer conhecimentos, vou trazer minhas experiências, mas você é que faz a mudança. Você é que se cura se você tomar a decisão. Você é que se autocura, né? Porque nós temos a tecnologia adequada. Agora eu não posso fazer isso por você. Ninguém pode fazer, né? As pessoas estão atrás de que alguém resolva os seus problemas. Nós podemos compartilhar conhecimentos, as experiências, ou seja, ferramentas, mas a pessoa tem que usar, né? Você entrega lá um tesouro, mas a pessoa não desfruta daquilo, não se movimenta, né? Então é essa a questão principal, Clarice. Despertar nas pessoas essa coragem, essas coragens para tomar uma atitude, ou seja, para assumir a sua própria vida, né? Ou seja, para não delegar, né? Ou seja, para não terceirizar os seus problemas e dizer, não, é aqui, é comigo, né? E entender que pode também, né? Tem uma frase do Henry Ford que eu uso com frequência, né? Que ele dizia, né? Se você acha que pode ou se você acha que não pode, de alguma forma você tem razão, né? Então isso tudo tem a ver com essa capacidade do diálogo interno, de observar as estruturas de pensamentos que estão nos desempoderando, tirando a nossa força e se conectar à nossa parte sábia, que vai encontrar saídas que são saídas favoráveis, né? São saídas de crescimento, onde o processo de transformação, ele vai se dar com aprendizado, né? Ele vai se dar com motivação, ele vai se dar com criatividade, né? Porque quando a gente está no campo da auto-sabotagem, a gente acha que o processo de evolução, ele tem que dar sempre no sofrimento, tem que dar sempre na confusão, na briga, no conflito, na tristeza, na doença, né? Então tem pessoas que acreditam nisso. Mas isso é um sistema de crença, né? É exatamente como... Que lado do cérebro você está priorizando? Então nós vamos trazer essa possibilidade das pessoas se conectarem, é a sua parte sábia, ao invés de estar nutrindo, né? É o chamado cérebro sobrevivente, né? Que vem sendo estudado em Harvard, né? Pela psicologia positiva, mostrando exatamente que nosso cérebro é como se ele fosse duas áreas distintas, né? E aí, aquilo que a gente estiver nutrindo mais é aquilo que vai se projetar na nossa vida, né? Claro, claro. E aí a gente pode, de repente, reorientar, né? Reorientar para que a gente possa ter uma motivação maior, né? E trazer mais significado. Sobretudo para as pessoas que estão fora de casa, que às vezes simplesmente acham que mudar do país vai resolver seus problemas, a gente vai trazer mais ferramentas, mais conhecimentos, né? E os conhecimentos das constelações familiares também que fazem parte, que é o que Clarice aí vem fazendo um belíssimo trabalho. Ela me falou que faz esse atendimento diretamente. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta para você, Clarice, só para a gente concluir a nossa conversa. Você pode também fazer mais perguntas, se quiser. Mas assim, o que é que você, nos seus atendimentos, porque você atende com constelações familiares as pessoas individualmente, né? Então você mergulha ali no universo pessoal da pessoa e possibilita que ela ressignifique, né? Ou seja, ela mude o cenário interno, né? Quais são hoje, o que é que você classifica, digamos assim, onde é que mais as pessoas estão emaranhadas? Tem alguma coisa que você destaca que você poderia falar para a gente? Tem uma ótima pergunta. Porque principalmente o público, né, aqui que procura os meus atendimentos, são pessoas que migraram, né? Que saíram da sua casa, do seu país. E ao mesmo tempo, quando isso acontece, fica uma sensação meio de vazio, onde eles simplesmente perderam as suas raízes. E esse é um ponto fundamental e muito importante que as pessoas se desconectam. E eu sempre falo isso, é como se chegasse aqui no meu escritório, pedisse a senha do Wi-Fi, e daí vai lá fora e perde o sinal. Então acontece muito isso com as pessoas, porque eles vêm para cá e acredito que perderam o sinal, né? Perderam o seu Wi-Fi, a sua conexão com o pai e com a mãe, com as suas raízes, com a sua ancestralidade, né? E fica se sentindo sozinho no mundo, como se não tivesse agora ninguém mais para estar conectado. E aí, quando isso acontece, desencadeiam vários outros problemas, várias outras consequências na vida. Então perde a força paterna e o amor materno. Então é muito importante a gente também olhar para isso, olhar para as raízes. Como tudo isso aí que você falou, que são muitas ferramentas do autoconhecimento, oportunidades do aprendizado, nós também temos junto com tudo isso que olhar para as nossas raízes. É muito importante quando a gente olha o lugar que nós ocupamos neste mundo, o presente maravilhoso e grandioso que nós recebemos dos nossos pais, e que nós possamos sentir que aqui atrás de nós estão os nossos ancestrais. Que aqui junto comigo, no meu ser, tem aqui a força do meu pai e o amor da minha mãe, que me conduz, que me leva para a vida. Olhar para essas ordens do amor, entender sobre a hierarquia. Muitas vezes aí são, nós achamos que agora somos grandes e maior do que os nossos pais, ou ficamos com julgamentos, e ficamos olhando para tudo aquilo que doeu, para tudo aquilo que não tivemos, e esquecemos muitas vezes de olhar para o que somos. E para olhar para o que somos, nós necessitamos estar conectados com os nossos ancestrais, com a energia dos nossos pais. Então isso é muito importante. Por isso que eu te falei anteriormente que eu acho que vai ser muito bom a tua vinda para cá, para todo mundo sentir também esse abraço, sabe? Essa junção de se sentir realmente abraçado dentro das técnicas do autoconhecimento. Para as pessoas conseguirem ver que ninguém perdeu as suas raízes. Que nós temos sim aqui firmar raízes profundas para que a gente possa ficar no nosso lugar, no lugar que recebemos neste mundo, e não deixar com que nada nos tire deste lugar. Então eu acho que isso tudo vai ser uma junção maravilhosa, onde vai trazer aí muitos benefícios para todos que participarem dessa imersão aí no seu curso. E o que eu puder contribuir, para mim vai ser uma grande alegria, poder ajudar a conectar mais esse pessoal todo. Vai ser muito bom. Maravilha, Clarice. É isso aí que você está falando dos pais. Claro que eu tive meu aprendizado pessoal, como eu falei logo no início. Tive muitos desafios nas minhas relações, principalmente com o meu pai, mas também em função de minha mãe ter me colocado num papel de resolver os problemas da família, porque eu era o filho que tinha a melhor conexão com o meu pai. Então terminou que eu assumi responsabilidade de adulto, até perceber que não era esse o meu papel. Até você ver que você era pequeno. Isso faz parte disso que você falou. Realmente é essa volta, essa volta para as nossas origens, ou seja, de onde nós viemos. Nós viemos de um pai e de uma mãe. Então, eu tenho percebido cada vez mais o quanto as pessoas estão enredadas nessas questões mal resolvidas, porque o nosso cérebro sobrevivente, você pode ter 500 coisas maravilhosas a lembrar do seu pai e de sua mãe, mas a tendência é que você lembre daquilo que não deu certo, daquela coisa que, da forma dura como falou, de alguma situação. E claro que tem situações muito desafiadoras entre os pais e os filhos. Eu acho que é exatamente essa... Nós nascemos no lugar que vai nos provocar as possibilidades de evoluir. E muitas vezes isso vem através de situações traumáticas. No entanto, nós podemos trazer um novo significado. E um significado tem muito a ver a gente conhecer a história dos nossos pais. Então, meu pai era muito rigoroso, mas o pai dele era muito mais rigoroso do que ele. Então, de repente, os nossos pais trazem aquilo que eles aprenderam. E muitas vezes estão nos passando aquilo de forma com a compreensão do amor que eles têm. E aí, é muito comumente a gente se apegar só aos aspectos negativos. Então, eu tenho construído a prática, Clarice, diariamente. eu me acordo me conectando com os meus pais. Eu durmo me conectando com os meus pais. Eles não estão nesse plano mais. Então, eu comecei a perceber o quanto eu tinha me distanciado dos meus pais simplesmente porque eles saíram desse plano. Mas, quanticamente, a gente sabe que não existe essa distância. A gente está conectado a essa energia. E aí, você falou exatamente essa coisa da força do pai, do amor da mãe. Então, inclusive, eu tive, eu vou estar levando para Londres uma nova prática de meditação que faz exatamente essa conexão com os pais. Isso eu intuí no último coaching point que eu fiz em São Paulo. E aí, durante o coaching point, eu criei uma prática nova. E teve aquela coisa, a gente tem a intuição, mas a gente leva para a prática para ver como as pessoas reagem. E as pessoas reagiram muito bem, as pessoas se emocionaram, porque a gente vai exatamente trazer essas pessoas para entender que a gente precisa ir para esse campo onde a gente precisa dessa reconciliação com a nossa raiz. Então, para as pessoas que estão fora de casa, independente da distância que elas têm dos pais, elas podem se reconectar quanticamente com os pais, como eu estou fazendo todos os dias com meus pais que já estão no outro plano há mais de 15 anos. Então, isso é possível. E aí, você, de repente, você pode trazer essa força, você pode trazer essa conexão afetiva de quem lhe deu a vida. E isso certamente faz uma diferença você, como consteladora, sabe muito bem disso. As pessoas, quando elas voltam para as suas origens, honram as suas origens e se fortalecem ali, reconhecendo, independente dos desafios que tiveram, elas começam ali a reconfigurar esse software. Porque a grande questão, Clarice, que eu vejo aqui, quando a pessoa está apegada ali naquele sofrimento e só olha, ela praticamente fica ali dia e noite. É uma ferida que ela não deixa a casca se estruturar. Ela fica como se estivesse descascando a ferida, descascando a ferida. E aí, ela praticamente se acostuma daquele jeito e diz, a vida é assim e a vida não deu certo porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo e porque não sei o quê. E aí, entra nos relacionamentos, os relacionamentos se repetem também, os programas, aí ele passa para os filhos, e aí os filhos passam para os netos e aí vai aquela coisa sem fim, aquele emaranhamento sem fim. Então, nós vamos fazer esse trabalho profundo, nesse sentido de ajudar as pessoas a resgatar e terem coragem de olhar para si próprias através dos pais, ou seja, fazendo essa conexão aí como você trouxe muito bem. Não tem como nós imaginarmos ser uma árvore saudável, dando frutos e sombras se a nossa raiz não estiver bem cuidada. Então, tudo que nós queremos e almejamos e o sucesso que nós sonhamos para a vida, o primeiro ponto a ser olhado é as nossas raízes. são os nossos pais, são as nossas conexões com quem nos deu a vida. A partir daí, nós podemos escrever qualquer coisa nesse nosso livro, na nossa história, agregar qualquer conhecimento, o quântico, qualquer salto para o progresso, para o sucesso. Mas para isso, nós precisamos olhar para o começo, para as nossas raízes. Então, professor Wallace, seja bem-vindo mais uma vez. Eu acho que realmente vai ser maravilhoso você aqui. Acho não, né, gente? Que pretensão a minha. Vai ser incrível, tá? E a gente vai ficar aqui contando os dias para junho chegar logo, para você estar aqui conosco. Eu agradeço imensamente aqui esse encontro que nós tivemos hoje. Eu espero que esse pequeno bate-papo que nós tivemos aqui, né, possa ser o despertar para muitas pessoas se agregarem e se juntarem a nós nesse encontro bacana que nós teremos, né? E qualquer dúvida também, o pessoal de Londres, tá? Especialmente e o pessoal aqui da Europa, eu fico aqui, me coloco à disposição nos meus contatos, no Instagram, Clarice Bomba. Com esse sobrenome, ninguém me perde. então fiquem à vontade para perguntar qualquer informação aí da vinda do professor Wallace ou alguma coisa a mais que quiserem saber sobre constelações familiares, sobre o quântico, né, o salto quântico, e a gente vai direcionando aí, organizando e respondendo qualquer pergunta, qualquer questão que vocês tenham aí em mente, tá bom? A gente fica 100% à disposição. É isso, professor? Mais alguma coisa? Maravilha, Clarice. Eu quero só ler aqui um depoimento da Sunny Hills, ela está dizendo ainda que estou nesse processo de ressignificar, devo isso, a minha constelação com a Clarice Bomba, super recomendo. Então, só aproveitando aqui para as pessoas também que estão em Londres e que estão querendo conhecer essa, investir nessa história familiar, né? Então, a Clarice está aí disponível com um trabalho lindo aí, fazendo as constelações. E, Clarice, foi um imenso prazer estar aqui com você. Eu espero que a gente tenha, nesse bate-papo, também contribuído com as pessoas que estão assistindo, né? Agradecer a todas as pessoas que participaram e dizer às pessoas de Londres que vai ser um imenso prazer. Eu já conheci Londres, né, como eu falei, mas é a primeira vez que eu estou fazendo um trabalho e, para mim, é uma alegria muito grande estar conhecendo pessoas, aumentando o relacionamento, se conectando a pessoas que estão nessa vibração e contribuindo, né? Eu vou levar aí a minha contribuição com muito amor, com muito foco, né? Exatamente para que as pessoas que forem participar do workshop, das palestras, nós vamos fazer, como a Clarice falou, uma palestra no dia 19, uma palestra no dia 20, que é exatamente uma palestra de sensibilização para as pessoas que quiserem conhecer um pouco e tirar dúvidas sobre o trabalho. E 20, 21 e 22, nós temos as inscrições. No entanto, é bom lembrar que as inscrições são limitadas, né? Então, quem já tomou a decisão de participar, é bom fazer uma reserva com a Mari, com a Karen, para que você também, de repente, como um evento físico, não é online, né? Quando é online, você pode entrar quantos quiser, mas o espaço físico, ele tem um número lá de cadeiras que o próprio espaço não permite botar mais. Então, se você tiver se sensibilizado por esse trabalho, entre em contato com as meninas, faz a tua reserva e será um muito prazer. Eu estou indo aí com o coração aberto, com muito amor. Meu trabalho é muito focado, exatamente, em levar essa conexão amorosa, do afeto, despertar nas pessoas a autoconfiança, para que as pessoas entendam que nós estamos nesse jogo da vida, que precisamos conhecer as regras dela, respeitá-las, para que a gente possa jogar esse jogo de uma forma que estejamos jogando ao nosso favor, porque muitas vezes o sofrimento, a doença, o adoecimento, as angústias, elas vêm muito da gente estar insistindo, insistindo em jogar o jogo da vida contra a gente, sem perceber que está jogando contra naturalmente. Então, é desapegar-se do sofrimento e confiar que existe uma nova possibilidade. Agora, você vai ter que se mexer para isso. Nós vamos entregar a informação, o conhecimento, mas você vai precisar fazer parte do jogo. Não tem como mandar alguém jogar por você, entendeu? Então, é isso que nós vamos trazer. Você vai entrar no jogo com vontade e com alegria. A gente precisa ressignificar a vida para que ela, de fato, tenha sentido e que a gente entender também que a vida, desafios, tristezas, fazem parte da vida. As pessoas, às vezes, querem que a vida seja uma coisa assim, só coisa boa acontecendo. Então, você não vai crescer se só tiver coisa boa. Desafios fazem parte do nosso aprendizado também para que a gente valorize mais aquilo que a gente tem. Então, Clarice, estou muito feliz com essa perspectiva, um imenso prazer também de te conhecer pela primeira vez esse contato pessoal. E, certamente, vamos estar iniciando aí uma bela parceria que vai contribuir para levar, para expandir esses conhecimentos e que mais pessoas possam acessar. Estou muito feliz de estar chegando aí em Londres. Então, gente, 19, 20, 21, 22, 23, estarei aí e será um prazer encontrar com vocês. Um grande abraço a todos, gratidão pela presença e gratidão, Clarice, e estamos conectados. gratidão imensa, imensa também a todos. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. E só para terminar então aqui para o professor já desligar essa live, como ele falou aí desse jogo todo, o importante, o bacana aqui, que nesse jogo a gente sabe o resultado. É dar certo. É ganhar. Aqui não tem como perder. Quando a gente se dá a oportunidade de se conhecer, nós só vamos ganhar com isto. Então vamos lá para esse jogo onde o resultado é positivo. Um beijo para todos vocês. Ô Clarice, eu lembrei de uma coisa aqui que hoje eu estou com a agenda bastante movimentada. Eu vou dar uma palestra daqui a pouco na TV Jornal para os funcionários entrarem em contato comigo. Mas eu vou colocar aqui que às 18 horas eu vou estar com uma coach brasileira aí de Londres também que eu conheci recentemente. a Fabi Doreia. Eu vou colocar aqui o endereço dela. Então às 18 horas nós vamos estar fazendo um bate-papo também com a Fabi Doreia no Instagram dela. Ela foi fazer mestrado em Direito em Londres e terminou mudando o rumo da vida dela. Hoje ela é uma coach de sucesso também, tem uma experiência bem interessante. E aí a gente vai continuar esse bate-papo. quem estiver aqui e quiser conhecer mais uma pessoa que está trabalhando aí, elevando também conhecimentos transformadores aí para o Reino Unido. Então das 18 horas eu estarei batendo esse papo com a Fabi Doreia lá no Instagram dela que é esse Instagram que eu coloquei aí. Arroba Fabi underline Doreia. Um beijo. Que legal. 10 horas em Londres, tá pessoal? Ah, 22 horas em Londres. 22 horas em Londres. 18 horas. Agora eu tenho que estar falando sempre dois horários. 18 horas no Brasil, 22 horas em Londres. Então eu sei que estão em Londres aí, quiserem nos acompanhar, será um prazer também. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau.